Música Uma parceria inédita entre a Prefeitura de Santos e a Secretaria Estadual de Segurança vai ajudar na solução das ocorrências policiais registradas na cidade. Com a criação do Programa Estratégico de Georreferenciamento, o PEGO, a Secretaria Municipal de Segurança receberá diariamente e em tempo real as informações registradas nos boletins de ocorrência da Polícia Civil de Santos. Com base nessas informações, as 476 câmeras do Sistema Integrado de Monitoramento vão atuar na localização dos suspeitos, dando prioridade para os casos de furtos e roubos de veículos. Sem prejuízo das funções rotineiras do monitoramento, os funcionários deverão comunicar imediatamente às Polícias Civil e Militar a localização dos possíveis suspeitos e o trajeto dos veículos observados. A Secretaria Municipal de Segurança manterá um registro atualizado das ocorrências monitoradas, produzindo relatórios, indicação de logradouros, horários dos fatos, estatísticas e avaliação dos resultados. As ocorrências prioritárias serão mantidas em sistema de georreferenciamento para consulta dos órgãos de segurança do Estado. Todas essas informações servirão de apoio para ações estratégicas executadas pelo Serviço de Inteligência das Polícias Civil e Militar e pelas Forças-Tarefa coordenadas pela Prefeitura. O Programa Estratégico de Georreferenciamento de Ocorrências é um importante instrumento para combater o crime e reduzir a violência. Uma ação que une os esforços da Secretaria Estadual de Segurança e da Prefeitura de Santos com o objetivo de garantir a tranquilidade de todos os santistas.